Cinco principais erros para quem vai correr pela primeira vez, uma prova de 10KM. Avaliação inicial. Toda corrida, seja ela para 10K, para 5, para 21, para 42, é necessário que você faça uma avaliação física. É necessário que você saiba aonde está, como está seu condicionamento físico, para poder traçar metas e objetivos alcançáveis durante os treinamentos. Erro número 2. Não treinar distâncias superiores de 10KM. Você precisa implementar durante seus treinos, treinamentos, pode ser meio de semana, pode ser final de semana, que envolvam quilometragem de 12 até 18KM. Distância máxima, 18KM. Então, não implementar treinos superiores a 10KM é um dos cinco erros para quem vai correr pela primeira vez, os 10KM. Pois bem, garotinho, 5KM jamais deve ser menosprezado. Você tem que correr uma prova de 5KM. Quem quer fazer 10KM e não faz uma prova de 5KM anteriormente, pode sofrer muito, principalmente psicologicamente. Então, correr 5KM antes de fazer a primeira vez, uma prova de 10KM é recomendadíssimo para que você tenha aí uma evolução dos 5KM para os 10KM com o passar dos treinos. Um erro muito comum é menosprezar os treinos intervalados. Muito importante a implementação de treinos intervalados para quem quer correr pela primeira vez, os 10KM. Seja ele em tempo abaixo de uma hora, acima de uma hora, enfim. Treino intervalado deve ser inserido no seu programa de treino para correr a primeira prova de 10KM. Os principais treinos intervalados que deverão ser implementados são de 400m, 800m, 1000m, 1200m e de 1500m deverão ser inseridos no seu programa de treino para correr os primeiros 10KM. O quinto e último erro muito comum é no dia da prova de 10KM, você sair muito forte, passar os primeiros 5KM em uma intensidade muito alta e os outros 5KM praticamente aí reduzir drasticamente toda a sua velocidade. É interessante que você inicie de uma forma leve e vai aumentando para moderado e ficando mais forte à medida que os quilômetros vão passando. Boa prova e tamo junto!